Música Uma luz brilhando as trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e com passão Como luz brilha nas trevas para o justo Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem leto Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias mais Confiando em Deus, seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerá a sua glória e seu poder Amém 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 Amém.